Mulheres de todo o país estão chegando a Brasília para participar da quarta edição da Marcha das Margaridas. Elas vivem no campo e na floresta e lutam para conquistar a visibilidade, reconhecimento social e político, além de cidadania. Ao vivo, do local do evento, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Nós estamos aqui em frente aos balcões de credenciamento da Marcha das Margaridas. Este que é considerado o maior movimento organizado de mulheres trabalhadoras rurais da América Latina. Bom, as delegações já estão a caminho. A previsão é que elas comecem a chegar de todo o país logo mais a partir das 10 horas da noite. Em julho passado, representantes da Marcha entregaram ao governo federal uma pauta com mais de 150 reivindicações. Uma das principais lutas é pela garantia por trabalho e renda e também por maior participação política. Eu converso agora sobre o assunto com a Andréia Butto, que é diretora de políticas para as mulheres rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, Andréia. Bom, quais as principais ações do MDA para melhorar as políticas públicas para essas mulheres do campo? Boa noite. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, desde 2003, vem desenvolvendo um conjunto de políticas integradas que vão desde a garantia do acesso das mulheres à documentação civil, condição básica para acessar as políticas públicas do governo federal e do conjunto dos distintos âmbitos do poder público, e seguem com a garantia do acesso igualitário à terra na reforma agrária, através da instituição da titulação conjunta da terra e da priorização das mulheres chefes de família, aquelas destinadas ao aumento da ocupação e da renda das mulheres, dindo desde assistência técnica, qualificando assistência técnica para que elas sejam tratadas de uma forma igualitária e para que, inclusive, as suas demandas sejam consideradas, e passando pelo PRONAF Mulher, uma política de crédito especial que estimula a geração de uma renda própria das mulheres, indo até a comercialização e, especialmente no programa de compras públicas, e até um processo de integração regional com foco especial no Mercosul. Já estamos aí na quarta edição da marcha. Qual é a previsão do MDA para atender as reivindicações dessa edição, desse ano? A pauta da Marcha das Margaridas é ampla e é muito qualificada e resulta de um diálogo extenso e permanente com o governo federal. Esse diálogo fez com que, ao longo dos anos, nós viessemos qualificando e ampliando as políticas para as mulheres rurais, que constam, inclusive, no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Essas ações, elas deverão ser qualificadas e ampliadas, seja no que diz respeito ao acesso à terra, incluindo ações, inclusive, do Programa Nacional de Crédito Fundiário, ampliando a nossa ação do Programa de Documentação para a região norte do país, incluindo documentação jurídica também no âmbito das ações do Programa de Documentação da Trabalhadora Rural, e ampliando, qualificando os instrumentos e financiamento especial para as mulheres, através do Pronaf Mulher, além de medidas e promoção de ação afirmativa no Programa de Compras Públicas do Governo Federal, o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, muitas ações previstas a partir dessa mobilização. Sim, esperamos fazer isto e não apenas, digamos, anunciar, através da Presidenta da República, essas medidas, como dar continuidade a esse diálogo, que é um diálogo muito frutífero, durante os próximos quatro anos. Muito obrigada pela participação ao vivo.